Hoje nós vamos falar como você deve escolher o óculos certo para o formato do seu rosto. E por fim, qual é o outro formato de rosto que a gente tem? É o retangular. O que quer dizer o formato retangular, pessoal? Formato de comprimento maior do que a largura. Ele é mais comprido, mas as medidas de testa, de osso de bochecho e de queixo são similares. É um rosto tipicamente retangular. Vocês vão ver um exemplo que eu vou dar aqui do Adam Lavin. Vocês vão ver claramente o que é um rosto retangular. Como o rosto é retangular, as armações são retangulares no sentido horizontal. Para quebrar essa questão do rosto. E a típica armação que a gente usa que são as armações retangulares ou levemente arredondadas. Olha o exemplo que eu vou mostrar do Adam Lavin para vocês. Olha um rosto tipicamente retangular. Aqui antes do que a gente passou, que são rostos retangulares, e agora do Adam Lavin tipicamente retangular. Olha como dá para ver claramente que o rosto dele é retangular. Portanto, para equilibrar o retângulo, você faz molduras, geralmente, molduras mais horizontalmente retangulares. Você equilibra o rosto do que puxar para molduras quadradas que vão valorizar essa distância que você tem aqui. Olha como dá para ver claramente o rosto dele. Música Música Obrigado.